Vamos lá então retomando os nossos estudos Nós vamos dar continuidade no estudo do nosso livro Fonte Viva Nós estamos no texto número 111 Fortaleçamonos É um texto que a princípio Parece bastante vago Pelo fato de muitas vezes não nos sensibilizar Num primeiro momento Porém ele é extremamente importante Porque ele vem exatamente como um texto preventivo E sendo preventivo Ele tem como principal objetivo O nosso Nós traçarmos um percurso Mais equilibrado, um percurso mais saudável Um percurso menos problemático Como infelizmente nós encontramos no mundo hoje Isso porque nós nos aventuramos Durante a nossa estada aqui no mundo físico Por caminhos com muitas ilusões Eu acho que essa palavra Ela resume de um modo bastante claro Aquilo que diz respeito ao texto de hoje Então nós Pelo fato de não termos uma compreensão Onde nós possamos Estender a nossa visão Para além da nossa vida atual E também olharmos para trás E acompanharmos aquela nossa trajetória Já percorrida Nós focamos toda a nossa atenção nesse momento O momento atual Da nossa existência E ainda assim nesse nosso momento atual Desde o momento em que nós nascemos Até o momento em que nós retornaremos Ao mundo espiritual O momento mais importante para nós É o agora Então nós somos muito imediatistas Então E quando nós falamos nós Naturalmente nós falamos do mundo todo De todos os espíritos encarnados De todos os espíritos desencarnados Que ainda vivem nessa faixa evolutiva De provas e expiações Então nós queremos que as coisas aconteçam agora E essas coisas naturalmente Que venham a nos proporcionar A felicidade Então nós queremos ser felizes nesse momento Sem nos darmos conta De que a felicidade Ela é um processo de construção interior E não simplesmente posses momentâneas Então quando nós falamos do mundo como um todo Nós não podemos ignorar Que o fato de alguém Não ter essa compreensão Não nos afeta em nada Pelo contrário Nós convivemos com isso Dentro de nossas famílias No nosso ambiente de trabalho No nosso círculo sociais E vemos que cada pessoa Tenta ser feliz a seu modo E pelo fato dela optar Por um determinado tipo de vida Um padrão de vida Uma forma De alcançar essa felicidade Ela inevitavelmente acaba Cruzando o nosso caminho E nos afetando Interferindo Interagindo conosco De alguma forma Se ela Tenha objetivos claros Com bastante esclarecimento E compreensão Do que vem a ser de fato A felicidade E essa pessoa Se aproxima de nós Certamente ela agrega Agrega valores importantes Nas nossas escolhas Nas nossas escolhas Porém Como nós sabemos Que a maioria dos que passam Do nosso lado E que nos acompanham Nesse caminho São pessoas que também Procuram nessa luta diária Nessa luta Muitas vezes Desesperada Pela felicidade Por não saber como viver Acaba então Nos interferindo Sobre nós De alguma forma Perturbando A nossa trajetória Desviando A nossa atenção Fazendo com que nós Acumulemos Mais uma tarefa Além das nossas Próprias tarefas Naquela tarefa De auxiliar Essas pessoas No seu esclarecimento Então Vemos que o fato De alguém Optar por ser feliz De uma forma problemática Isso acaba Interferindo na nossa vida Basta a gente ver Aquilo que acontece Na nossa sociedade Quando nós temos pessoas Que tentam ser felizes De um modo Através da violência Através do exercício Do poder Através da destruição São formas de felicidade Embora Absolutamente Claramente Equivocadas Mas O fato dela optar E viver daquela forma De repente Próximo a nós Acaba Provocando Uma grande turbulência No nosso percurso Então nós vemos hoje Que quando nós pensamos Nessa ilusão Que é exatamente Essa palavra Que nós trouxemos aqui Como sendo A palavra-chave Do nosso estudo de hoje Se iludir Para tentar ser feliz Sendo feliz Ainda que seja Naquele único momento Então buscam De todas as formas Construir Vamos dizer assim Castelos de ilusões Castelos de areia Para tentar Minimizar O sofrimento Que tem E ao mesmo tempo Criar Dentro desse mundo Fantasioso Aquele Aquela Aquela sensação De entorpecimento Mais ou menos Como acontece Como nós vemos No uso das drogas Alguém usa Uma substância Inicialmente Porque alguma coisa Dolorosa A levou A usar aquela substância E depois Ela desfruta Daquele prazer Momentâneo Que a droga Proporciona Mas que no momento Em que acaba O efeito Dessa droga Vem então Retorno à realidade E consequentemente Aquela Depressão Natural Desses processos Então aqui no texto Que nós temos hoje Fortaleçamos-nos Paulo enviou Uma das suas cartas A Éfeso Uma das cidades Daquela região Por onde ele levava A sua mensagem Ou a mensagem De Jesus Olá professor Bom dia a tutti Onde ele levava Aquela mensagem Então Aos Efésios Ele trouxe Então dessa carta E Emmanuel Separou pra nós Aqui No capítulo 6 Versículo 10 Uma pequena frase Sede fortalecidos No Senhor Então ela já mostra pra nós Que toda a força Que nós Utilizamos Pra conquistar Essa felicidade Ela acaba sendo Uma força desperdiçada Uma força Ilusória Improdutiva Se ela não for Concentrada Naquela No objeto No objeto Principal Naquele foco Principal Que é exatamente O ensinamento Que chegou pra nós Através de Jesus E aqui quando se fala Fortalecidos no Senhor Essa mensagem Ela nos coloca Como seguidores De Jesus E tiramos Da cena Os ensinamentos Os ensinamentos Que ele acabou Trazendo E daí então Que nós vemos Hoje Tantas escolas Que estudam O cristianismo Se colocarem Como sendo Seguidoras De Jesus E se esquecendo Do exemplo E se esquecendo Da lição Que foi deixada Então nós podemos Ter uma visão Mais abrangente Disso tudo Englobando Não apenas A personificação De Jesus Mas principalmente O legado Que foi deixado Que é exatamente As orientações Pra fazer com que A nossa vida Seja mais equilibrada Mais regrada Mais objetiva Naquilo que realmente Nós desejamos Então quando nós colocamos Sede fortalecidos No Senhor Então nós já colocamos Como Como Objetivo Da nossa existência Essa trajetória Não o ponto final Porque quando se fala Nessa ideia da salvação Que Jesus vai te salvar Essa salvação Ela é muito pequena Ela é muito simples Diante da complexidade Da evolução Do espírito Então hoje Nós vamos seguir Esse percurso Que faz parte Desse nosso estágio Aqui no mundo De provas e expiações E a partir do momento Em que nós Ultrapassarmos Esse estágio Certamente virão Outros estágios Com novas orientações Com orientações Mais específicas Dentro daquele ambiente Dentro daquela dimensão Dentro daquela condição Então hoje Pra nós A lição mais importante É essa Pra gente poder ter uma ideia Fazendo uma Diferenciação Do que são Os ensinamentos De Jesus Nesse momento Pra nós E o que seriam Os novos ensinamentos Que nós receberíamos A partir do momento Em que nós Avançarmos Numa categoria Evolutiva maior Basta lembrar Que Jesus No sermão da montanha Ele falava Que Felizes serão Aqueles que são mansos Felizes aqueles Que são pacíficos Felizes aqueles Que são Que clamam Por justiças Que tem sede Por justiça Então ele fala Tudo aquilo Que nós não somos Pra sermos felizes A partir do momento Em que nós avançamos E conquistamos Uma parte Dessa felicidade Essas orientações Já não são mais necessárias Porque a felicidade Já vem como uma Consequência natural Dessa conquista Do espírito E aí nós pensamos Se nós alcançássemos Uma 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 Categoria De um espírito Por exemplo Como Bezerra de Menezes Joana de Ângeles Emmanuel E tantos outros espíritos Que se comunicam Conosco Qual a importância De nós dizermos Pra eles assim Olha, é importante Que você seja Manso e pacífico Nós vemos Que numa condição De um espírito Como esses Ou desses espíritos Isso é uma condição Óbvia Então Significa o que? Eles continuam Sendo espíritos Em processo De aprendizagem Mas com lições Muito mais avançadas Então nós lembramos Sempre que Os ensinamentos Que Jesus trouxe Pra nós Nesse momento Ele serve pra nós Nesse estágio E ele não é o fim Não é como se ele estivesse No final daquele caminho E ali então No momento em que nós Alcançássemos Tudo para O caminho sempre continua A evolução é sempre progressista No momento em que nós Chegarmos naquela condição Ele dá um tapinha nas costas E fala Agora continua Até aqui eu te trouxe Agora daqui você continua avançando Com novas realizações Com novas conquistas Então Começamos a pensar Que estarmos aqui no mundo Hoje Faz parte então Mais uma vez Desse estágio Que nós estamos hoje Vivenciando Experimentando E que não é uma posição Definitiva Então tudo aquilo que nós fazemos Acreditando Que nós estamos Nos estabelecendo Definitivamente Aqui nesse nosso mundo Ele entra nessa condição De ilusão Por exemplo Emmanuel trouxe para nós Aqui várias passagens Dando Um exemplo Dessa Dessa Desse desvio De objetivo Então ele diz assim Há muita gente Que se julga forte Nos recursos financeiros Que surgem E fogem Na posse de terras Que se transferem De dono Na beleza física Que brilha e passa Nos parentes importantes Que se transformam Na cultura da inteligência Que muitas vezes Se engana Na popularidade Que conduz a desilusão No poder político Que o tempo desfaz No oásis De felicidade exclusivista Que a tempestade Destrói Sim Há muita gente Que supõe vencer hoje Para acabar vencida amanhã Todavia Somente a consciência Edificada na fé Pelos deveres Bem cumpridos A face das leis eternas Consegue sustentar-se Invulnerável Sobre o domínio próprio Somente quem sabe Sacrificar-se Por amor Encontra A incorruptível Segurança Fortaleçamos Nos pois Nos senhores Sigamos De alma erguida Para frente Na execução Da tarefa Que o divino mestre Nos confiou Então Nesse texto Nós vimos aqui Algumas Das tantas Formas De ilusão Bom dia Dalva Tantas formas De ilusão Que nós observamos No mundo hoje Eu acho que O aprendiz Mais eficaz Que se tem hoje É aquele que conseguiu Desenvolver um senso De observação Porque conforme a gente Já conversou Sobre aquelas ideias Da forma como nós aprendemos Nós temos aqueles que Só aprendem Errando Nós temos aqueles Que não aprendem Mesmo errando E há aqueles que aprendem E há aqueles que aprendem Com os erros Dos outros Então Dentro desse pensamento Aquele que se torna Um grande observador É aquele que é o maior aprendiz Porque aquele que mais observa É aquele que mais ouve É aquele que mais vê E é aquele que menos fala Então hoje nós temos Uma matéria-prima Infinita A nossa disposição No mundo que nós vivemos Dentro de nossas casas Partindo da referência Que nós temos Dos ensinamentos do evangelho Nós podemos ver pessoas Com os mais variados comportamentos Pessoas que se iludem Pessoas que acertam Pessoas que se equivocam Pessoas que ainda se colocam Numa condição ainda de Falta de conhecimento De falta de compreensão Muitas vezes outras Dominadas Por impulsos muito agressivos Por impulsos Que se tornam destrutivos A princípio Para elas próprias Então nós estamos sempre observando Vendo exatamente aquilo Que é um exemplo Que nós podemos seguir Para poder colocar em prática Esses ensinamentos Que nós constantemente Aprendemos E temos aqueles exemplos Daquilo que nós sabemos Que não devemos seguir Então se nós não tivermos Essa percepção bem desenvolvida Nós teremos que lamentavelmente Aprender por nossa própria conta Através Daquele processo de adestramento Eu comentei com vocês Que existe Aquilo que nós chamamos De aprendizado De instrução E existe a forma De adestramento Adestramento ele acaba sendo mais Mais simplificado Mais primitivo Nós vemos isso Junto aos nossos Animais de estimação Porque o adestramento É você recompensar Aquilo que é feito certo E é você punir Aquilo que é feito errado Então nós ainda vivemos Nessa fase de adestramento Já a instrução É diferente A instrução Nós nos colocamos À disposição Da informação Aprendemos Processamos E praticamos Independente da recompensa Nós simplesmente Fazemos aquilo Que nós consideramos Certo Porque aprendemos A fazer a coisa certa No caso do adestramento É diferente Nós vemos pessoas Errando o tempo todo E nós Se não desenvolvermos Essa percepção E não tivermos Esse senso De observação Bem focado Nesse nosso Nesse nosso propósito Nós cairemos ainda Lamentavelmente Nesse processo De adestramento Nós tentaremos Fazer certo Se deu certo A gente continua Se deu errado A gente volta E assim a gente vai Por tentativas Que é natural Faz parte desse processo De aprendizado Para todos nós Mas que ele pode Ser modificado Para o maior aproveitamento A partir do momento Em que nós Aprendemos Com o maior Objetividade Então hoje Nós nos dedicamos A uma filosofia Como tantas Outras pessoas Se dedicam A filosofias Espiritualistas Nesse caso Nós temos As religiões Principalmente Campos da filosofia Da filosofia esotérica Da filosofia espiritualista Então cada um Se dedicando A uma nova filosofia Que é aquilo Que nós chamamos Como já comentamos Outras vezes Na nossa filosofia De vida Muita gente fala isso Nossa Eu acho tão bonito Essa filosofia Eu acho tão bonito Alguém que tem Uma filosofia de vida Todos nós Temos uma filosofia Só que na verdade Muitos utilizam Essa filosofia Mais simples Que é a filosofia Do adestramento Eu vou tentando fazer E acertando Errando Então na verdade É uma filosofia Muito mais prática Muito mais pragmática Mas que lamentavelmente Provoca muito mais sofrimento Porque nem sempre Nós acertamos Nós queremos Experimentar alguma coisa Só que como nós Não analisamos A sua causa Não analisamos O seu efeito Não analisamos A sua necessidade Nós simplesmente Experimentamos E aí então Nessas experimentações Nós perdemos Muitas vezes Grande parte Do nosso tempo Consertando Aquilo que não deu certo Ou refazendo O caminho Que nós nos desviamos Então não deixa De ser uma filosofia Embora uma filosofia Ainda bastante primitiva Uma filosofia Que a maioria de nós Ainda acaba adotando E por isso Promovendo pra nós Um maior atraso Nesse nosso progresso O cristianismo Vem pra nós Como uma nova filosofia Muitos ainda Pegam Esse ensinamento Como eu comentei Com vocês no início E colocam Jesus como sendo Objetivo E não o ensinamento Que ele trouxe Então basta Que nós Vivamos Numa condição De adoração De preces De adoração Que já se acredita Que seja o suficiente Pra alcançar A felicidade E na verdade Nós sabemos Que é uma ilusão Porque Não é simplesmente A adoração A adoração Nos aproxima Mas a tomada De decisão É por nossa própria conta E se nós não aprendermos A sua verdadeira filosofia Nós continuaremos Da adoração De um lado Mas agindo Pelo adestramento De outro Então esse nosso Fortalecimento Ele começa Inicialmente Pela filosofia Que nós escolhemos Uma que seja equilibrada Uma que seja verdadeira Uma que seja certa A Erika colocou Meu pai dizia Minha filha aprenda Com os erros dos outros É o mais sábio Mas sabe o que acontece Erika Algumas vezes Algumas vezes não A maioria das vezes Nós sentimos necessidade De experimentar Faz parte Daquela curiosidade humana Que nós conversamos Nessa semana Que nós precisamos Sentir Para ver como é Que é Eu sei que é errado Então na verdade A gente vai se tornando Um pouco mais Seletivo Obviamente Excluindo Do nosso Do nosso cardápio Aquilo que é Realmente prejudicial Nós já temos Um nível mínimo De esclarecimento Para fazer Para discernir Aquilo que é certo Ou que é errado Mas muitas situações Da nossa vida Elas acabam tendo Uma proximidade Muito grande Do que é o erro Do que é o acerto Muitas vezes O erro para um É o acerto para outro E vice-versa Então Eu não preciso Cometer um crime Para saber que ele é errado Eu não vou cometer Esse crime Muito bem Mas e no campo Das emoções No campo dos sentimentos No campo Da nossa Da sustentação Nós temos situações Que elas não se configuram Como sendo crimes Mas nem por isso Elas são positivas Então assim Quando nós começamos A desenvolver Esse sentido De observação Que eu falei para vocês Essa maior sensibilidade E isso tudo Sustentada Por essa filosofia Que nós abraçamos Com esse aprendizado Contínuo Com as leituras Que nós fazemos Porque os livros Trazem isso para nós Os livros Que nós estudamos Na doutrina Trazendo Situações de vida De várias pessoas Em várias épocas Em condições diferentes Eles são tidos hoje Muito mais Como objetos De entretenimento Do que como instrução Então se nós lemos E pensarmos assim Esse espírito Viveu tudo isso Passou por essas situações E no final Ele está sofrendo Ou ele está Se desfrutando De uma felicidade Ainda que relativa Pelo fato De ter feito Escolhas certas Então esse livro Para nós Também é modelo De observação Então é isso Que nós fazemos A nossa instrução Hoje O nosso objetivo Hoje É exatamente Nos instruirmos Cada vez mais Com tudo aquilo Que chega A nossa disposição Trazidos Por esse universo Que nós É Com o qual Nós nos envolvemos Que é exatamente O universo Cristão Mais especificamente Com o universo Espírita Bom dia Miriam Então Tudo para nós É assim Podemos aprender Cada vez mais Podemos nos instruir Cada vez mais Apurar Ou melhor Depurar Cada vez mais Também Essa nossa Percepção Ou esse nosso Discernimento E aí então Nós vamos de fato Criando essa fortaleza Dentro de nós Porque se nós Não tivéssemos Não tivermos Nada que nos dê Uma orientação E não tivermos Como eu disse Lá no início Aquela visão Que transcenda O nosso momento atual E consiga fazer Aquela projeção No futuro De que nós somos Espíritos imortais De que nós Continuaremos ainda Vivendo tantas E tantas etapas Que tudo que nós Estamos Semeando hoje Será colhido Futuramente Num futuro Pequeno Num futuro próximo Num futuro médio Num futuro distante Porque são muitas As sementes Que nós lançamos Consequentemente A colheita Que nós teremos Que fazer Será uma colheita Trabalhosa Existem aqueles Aqueles Frutos Que surgem A curto prazo Rapidamente Afloram E depois já começa Então Toda a parte Do desenvolvimento Depois tem aqueles Que demoram Um pouco mais E tem aqueles Que demoram Muito mais Então nós estamos Constantemente Nesse trabalho Então Se nós observarmos Hoje Já que nosso É uma outra Palavra importante Pra nós Que é a observação Se nós observarmos O mundo hoje Nós veremos Que as pessoas Vivem o seu momento Sem nada Que possa Garantir o seu futuro Embora As crenças As escolas As filosofias Que elas abracem Façam suas promessas De você alcançar O paraíso De você alcançar Uma maior felicidade De você alcançar Planos superiores Que nós espíritas Não estamos fora Desse mesmo ambiente A gente vive aqui hoje Inclusive alimentando Essa fantasia De que o fato De eu saber Que existe Por exemplo O nosso lar Eu acredito Que eu vou me encontrar Em nosso lar Eu acredito Que eu vejo Que eu encontro espíritos Mais elevados Nos planos superiores Eu acredito Que eu vou me encontrar Rapidamente Que eu vou me encontrar Junto a eles Rapidamente Sem nenhum tipo De preocupação maior Sem nenhum tipo De esforço maior E aí a gente entra Naquele campo Das ilusões Então o fortalecimento A gente lembra sempre Não é o fortalecimento Da nossa posição Não é o fortalecimento Das nossas aquisições Não é o fortalecimento Da influência Que nós exercemos Sobre as pessoas É o fortalecimento moral E esses valores morais Foram trazidos Para nós Especialmente Por Jesus E junto Toda essa legião De espíritos Que também vieram Embora muitas vezes Não com tanta Com tanta Com tanto comprometimento Com esse propósito De virem Como espíritos missionários Mas que deixaram Através dos seus exemplos A forma de conquistar Essa felicidade Então nós tivemos ali Em todos os tempos Em todas as escolas Em todas as raças Em todas as culturas Então temos ali Pessoas que são Para nós Exemplos do bem E temos aqueles Exemplos daqueles Que não conseguem Ainda acertar o bem Então estamos Nos fortalecendo Cada vez mais Então aqui Emmanuel Ele selecionou Para nós aqui Alguns pontos Que vale a pena A gente pensar nisso Quando se fala Por exemplo Pessoas que se julgam Forte Nos recursos financeiros Que surgem E fogem A gente pensa assim Ah mas eu não sou rico Eu não tenho esse problema Mas muitas vezes O pouco que nós temos Já traz essa ilusão De que o fato De eu ter trabalhado Do fato De eu ter comprado De eu ter conquistado De eu ter aumentado Um pouquinho Meu patrimônio Já dá a impressão De ter missão cumprida Aliás Esse é um grande problema Que nós enfrentamos hoje Que muitos espíritos Que desencarnam Desencarnam Alimentando ainda Essa frustração De que De que Não conseguiram As conquistas Patrimoniais Que muitas das pessoas Aqui no mundo Conseguem Eu fui lá Eu trabalhei Mas eu não consegui Aquele grande emprego Eu não consegui Aquele diploma Eu não consegui Comprar Eu não consegui Viajar Então eu sou um espírito Que desencarna Com aquela sensação De frustração Com aquela sensação De fracasso Exatamente porque O padrão Que a nossa sociedade Impõe hoje De felicidade É uma felicidade Baseada no patrimônio A mesma coisa Acontece aqui Na posse das terras Que se transferem De dono Então porque eu tenho Títulos Porque eu comprei Porque esse é O meu O documento Que sacramenta A minha posse Daquela terra Então quando eu desencarno Eu posso dizer Tranquilamente Quando eu estava encarnado Eu comprei a terra Pois é Só quando você desencarnou A terra ficou para trás A beleza física Que brilha e passa Bom, essa para nós Era bastante Simples de nós entendermos Principalmente na época atual Onde nós vemos Que a sensualidade Ela acaba sendo Um grande cartão De visitas No nosso meio Então aquelas pessoas Que são as mais bonitas Aquelas pessoas Que são as mais atraentes As mais sensuais Elas acabam sendo As preferidas E consequentemente Nós criamos Então aquela ilusão De que se ele também Consegue ser feliz Entre aspas Dessa forma Eu também quero ser feliz assim E aí começa então A vida em função Desse tipo De modificação Ele não pensa Por exemplo Na sua saúde Ele não pensa No aprendizado moral Que ele precisa realizar Que ele precisa conquistar Mas ele pensa Na beleza Que ele precisa ter Então nós temos A mídia Que lamentavelmente Acaba se deixando A levar também Porque é aquele Círculo vicioso Nós não sabemos Se as pessoas Se tornam bonitas Para poder aproveitar A mídia Ou a mídia Se aproveita Das pessoas Que são bonitas Daquele padrão De beleza Pelo menos Bonitas Entre aspas É vaidade Fala alta Porque ela é instigante Como eu falei Para vocês Ela é um grande Cartão de visitas Então as pessoas Se tornam mais vaidosas Porque a sociedade Tem melhor aceitação Então não é simplesmente Assim as pessoas Se tornaram No Brasil Por exemplo Que é um país Que hoje nós estamos Vivendo Uma situação Bastante Bastante Problemática Com relação A esse tipo De exposição São as músicas São as danças É a cultura De modo geral Onde nós temos sempre Aquele sentido Provocativo Aquele sentido Valorizando muito mais As aparências E tal Então nós temos Hoje o Brasil O campeão mundial De cirurgias plásticas Um dos maiores Consumidores De cosméticos Do planeta E isso tudo Por quê? Porque a sociedade Estabeleceu esse padrão Então não que Isso foi determinado Decretado Há um tempo atrás Que todo mundo Deveria viver Dessa forma Nós mesmos Fomos construindo Esse tipo de vida Como acontece hoje Quando nós vemos A violência Nas cidades Ninguém se tornou Violento de uma hora Para outra É um processo Que foi se desenvolvendo De acordo com o contexto De acordo com a conjuntura Naquele momento Então faltava isso Sobrava isso Alguma coisa Era mais importante Outra coisa Era menos importante Então nós fomos que Moldando E sendo moldados Nesse processo Então nós vemos Que nesse caso A vaidade Por exemplo É algo que vai Muito além Do que o próprio Entendimento de saúde Não apenas Saúde física Mas a própria Saúde mental A gente se lembra Daquela Daquela gravação Do programa Pinga Fogo Quando o Chico Xavier Respondia Aquelas perguntas Foi perguntado O que ele pensava De alguma forma O que ele pensava Das cirurgias plásticas E aí ele comentou Assim de um modo Muito interessante Ele disse que Para muitas pessoas A autoestima Tem um peso significativo E quando nós falamos Sobre alguém Que faz uma cirurgia plástica Para se sentir bem Consigo mesmo Isso acaba sendo saudável Porém nós temos pessoas Que tem uma crise Na autoestima Tão grande Que essa questão Já das cirurgias plásticas Ou do embelezamento excessivo Acaba sendo Na verdade Uma demonstração De desequilíbrio Muito grande Porque ela ultrapassou Já o bom senso Ela quer viver Em função disso Já não é mais Um emagrecimento Para poder Cuidar da saúde Já não é mais Um tratamento de beleza Para poder preservar Sua saúde Da sua pele Já não é mais Para ela simplesmente Se sentir bem Consigo mesma Ela quer se sentir Bem consigo mesma E se sentir bem Também com os outros Porque ela já entra Numa dependência Da opinião alheia Para a sua aceitação E aí como ela sofre Essa rejeição Ela acaba então Entrando nesse processo Patológico Então nós vemos Que o orgulho A vaidade São elementos Que eles acabam Eles são assim Muito sensíveis Eles podem partir Rapidamente Para o desequilíbrio Um outro caso Nos parentes importantes Que se transformam Fala principalmente Das famílias Porque não é um indivíduo Apenas que se acha importante Muitas famílias Se acham mais importantes Que as outras E aí vemos então Esse grande problema Também de conflitos Porque de uma hora Para outra A família Que era sempre amiga Sempre adorada Acaba se tornando Em grandes inimigas A cultura da inteligência Que muitas vezes Se engana Da inteligência Como nós conversamos Pelo mínimo Que nós tenhamos O fato de nós Encontrarmos Numa relação Entre crianças Que é o que infelizmente Nós vemos muito isso A mesma coisa também Com o próprio Divaldo Luiz Perguntaram Para o Divaldo Franco Por que ele pintava o cabelo Se isso não era Não era vaidade Ele falou Mas depende Do que você entende Por vaidade Eu sou alguém Que representa A doutrina espírita Que faço palestras Eu vou ficar como Um homem de 80 anos Caindo aos pedaços Pelo fato de alguém Achar que eu estou sendo vaidoso Então na verdade É uma questão De apresentação pessoal E de autoestima Por que não? Então como eu falava Para vocês Hoje nós vemos Por exemplo Crianças Que dizem uma para outra Assim Olha deixa de ser burro O que significa isso? É aquela ideia De que eu sou mais inteligente Do que o outro Então nós temos hoje Crianças que fazem Mas essas crianças Se tornarão adultas E se tornando adultas Elas vão também Subjugar as pessoas Aqueles que são Vamos dizer Os seus semelhantes Mas vão subjugá-las Pelo fato delas Se acharem Mais inteligentes Mais especiais Nós vemos hoje Também uma grande valorização Pelos títulos É um título De ensino Um título acadêmico É um título Perante a sociedade Uma posição Que se ocupa E isso alimenta Não tenhamos dúvida Muito a nossa vaidade E também essa sensação De poder Só que nós nos esquecemos Que homens Dos mais poderosos Do mundo Cometeram Erros Dos gravíssimos Comprometendo a vida De milhões de pessoas Pelo fato De se acharem infalíveis E a inteligência Da mesma forma Ela vai se moldando Ela vai se Vai se desenvolvendo Também Porque o conhecimento Não é absoluto E principalmente Uma inteligência Sem objetividade Sem produtividade É uma inteligência Morta É água parada A popularidade É a mesma coisa Quando se fala Em popularidade Que conduz A desilusão Tratado pra nós Aqui por Emmanuel Me fez lembrar Exatamente Uma mensagem Que nós ouvimos Na introdução Aqui dos nossos trabalhos Na harmonização Que falava Sobre O magnetismo Pessoal E aí Falou sobre Jesus E nós trouxemos Também outros Homens Que tinham Também uma força De atração Muito grande Positiva E negativa Também Então Utilizava Esse magnetismo Pessoal Pra influenciar E pra atrair As pessoas E na verdade Não fez nada De positivo Quando nós pegamos Jesus Ele era um homem Que tinha um magnetismo Pessoal muito grande Que atraia as pessoas E que conseguia Exercer sobre elas Uma influência Mas uma influência Absolutamente Positiva E produtiva Como tantos outros Que nós temos No meio espírita Fora do meio espírita Na sociedade De um modo geral Então a popularidade Nada mais é Do que isso Do que essa capacidade De exercer Sobre o outro Uma influência Por ter esse magnetismo Pessoal Só que na verdade Isso é uma grande Desilusão Porque não é A quantidade De pessoas Sem esse carisma Positivo Ou negativo Nós lembramos Que os grandes líderes Eles começaram Como homens Muito carismáticos Depois se tornaram Ditadores Mas tudo começou Pelo carisma Então nós lembramos Aqui que Nesse caso O fato de eu Atrair as pessoas E influenciá-las Coloca sobre mim Uma responsabilidade Muito grande Porque toda influência Que eu exerço E que faz com que Aquela pessoa Se desvie Daquela trajetória De felicidade Que ela precisa Percorrer É da minha Responsabilidade É daí então Que nós encontramos Hoje Muitos comprometidos Com grupos Grupos Isso nós falamos Na sociedade No meio cultural No meio político Ele se encontra Ali presente Para poder refazer Aquilo que ele destruiu Sendo que se não fosse Por ele Por ter essa capacidade De atração Se não fosse por isso As outras pessoas Poderiam seguir Suas trajetórias Sem se desviarem Do caminho Então a popularidade Na verdade Ela exerce Grande responsabilidade Só que na verdade Nós vemos o contrário Vemos na televisão Indivíduos Que se tornam Que se tornam Personalidades públicas E desfrutam disso Como se estivessem Vivendo naquele trono Que na verdade É um trono de ilusão Porque como diz O próprio Emmanuel Numa outra passagem Só se desilude Quem se ilude E depois aqui embaixo No poder político Que o tempo desfaz Aí para nós aqui Eu acho que o Brasil Ele é um Uma Apresenta para nós Um cenário Bastante claro A respeito disso Que nós temos Tantos homens Que vivem Nesse campo da política Mas não apenas A política Institucional Que nós vemos No Brasil hoje Mas a política Dentro de uma empresa A política Dentro de uma Pequena comunidade Porque a política Nada mais é Do que a arte De articular os interesses Então aquele que tem Maior habilidade Para articular os interesses E se ele achar Que os interesses dele Ou do grupo Que ele representa É mais importante Os interesses São mais importantes Do que os interesses Dos outros Ele também Acaba se comprometendo Então nós vemos Então nós vemos aqui Algumas das situações Comuns Dos recursos financeiros Das posses É porque eu tenho É porque eu sou É porque eu moro É porque eu viajei É porque eu fiz E aconteci Na verdade São conquistas pessoais Que ele acha importante Mas que na verdade Tudo isso se torna Absolutamente insignificante Quando ele se depara Com a própria realidade Com a sua realidade Consciencial Com a sua realidade moral E muitas vezes Vamos nos perguntar assim Mas quer dizer então Que eu tenho que abrir mão De tudo aquilo Que o mundo me oferece De oportunidades Não Tudo aquilo que é Entretenimento Tudo aquilo que é Cultura Tudo aquilo que Bons relacionamentos Tudo aquilo que é Bem utilizado Fortalece o espírito Se torna para ele O alicerce Para que ele possa Crescer cada vez mais O problema É que nós Pelo fato de acreditarmos Que a felicidade Depende de tudo aquilo Que nós fizermos Agora E que essa felicidade Virá também agora De modo imediato Nós acabamos aproveitando Esse alicerce Que seria produtivo E começamos então A tornar A A A A nossa realidade Né Limitada Nesse momento Que nós estamos vivendo Então aqui No oásis De felicidade exclusivista Que a tempestade Destrói Então aqui Nesse oásis De felicidade exclusivista É a ideia que nós temos Né Eu quero ser feliz E problema do outro Cada um Cada um por si Deus pra todos É Nós temos ali Várias e várias expressões Que mostram Né Que nos mostram Nessa condição Eu faço tudo Pra ser feliz Eu faço tudo Pra que as pessoas Que eu amo Sejam felizes Eu faço tudo Pra que a minha família Seja feliz Eu faço tudo Pra que o meu país Seja feliz Mas muitas vezes Essa felicidade Acaba sendo construída Em detrimento Do sofrimento do outro Em detrimento Da infelicidade alheia Então É a felicidade Ela começa A ser construída Quando nós começamos A desenvolver dentro de nós Esses valores Universalistas Não individualistas Ninguém vivendo individualmente Exclusivamente por si mesmo Consegue ser feliz Ele pode viver ali Aquele seu momento de satisfação Por viver do jeito que ele gosta Mas jamais vai conseguir Alcançar a real felicidade Somente a consciência Edificada na fé Disse pra nós aqui Emmanuel Pelos deveres Bem cumpridos A face das leis eternas Consegue sustentar-se Invulnerável Sobre o domínio próprio Então Essas leis eternas O que são essas leis eternas? Nós temos estudado isso Constantemente Abordando Os campos da filosofia Os campos da espiritualidade Os campos da ciência Temos tentado Aprender a nossa realidade Sobre as mais variadas perspectivas Desenvolvendo em nós Não apenas essa visão Mais abrangente Mas desenvolvendo também Princípios Que se tornam cada vez mais sólidos E esse aprendizado Que a doutrina espírita Nos proporciona Que o cristianismo A partir dessa perspectiva Também nos proporciona A própria experiência de vida Individual De cada um de nós E também A experiência Adquirida Pela observação Do mundo A nossa volta Tudo isso vai fazendo com que nós Construamos um alicerce Sólido Que vai nos proporcionar Condições de construir De fato Essa felicidade Que nós desejamos alcançar A referência que nós temos É aquilo que é trazido Para nós Pelo cristianismo Por Jesus Dizendo para nós Fortaleçamos-nos Pois No Senhor E sigamos De alma erguida Para a frente Na execução Da tarefa Que o divino mestre Nos confiou Então todo aprendizado Que nós temos Se tornará para nós Instrumento de transformação E de crescimento Muito mais Eficaz Se nós tivermos Essa filosofia Bem construída Dentro de nós Então pessoal Fortaleçamos-nos Tudo aquilo que nós Acreditamos Então hoje Sermos especiais Sermos mais fortes Ou sermos mais poderosos Que nós façamos Uma Uma revista íntima Fazendo uma autoanálise Um auto julgamento Para saber exatamente Por que nós nos sentimos assim Se eu disser por exemplo Eu me acho uma pessoa Uma pessoa que tem Uma beleza muito grande Qual é exatamente A natureza dessa beleza É uma beleza exterior Ou é uma beleza Pelo pensamento Uma beleza pelas ações Eu me considero Uma pessoa Com muito poder Que tipo de poder O poder de construir Ou o poder de destruir Eu considero uma pessoa Que tem patrimônios Muito importantes Que tipo de patrimônio Patrimônio material Ou um patrimônio moral Então façamos uma avaliação Toda vez que o nosso ego Se manifestar Toda vez que nós nos sentirmos Com a nossa autoestima Bastante elevada Paremos E façamos essa avaliação Para que nós não nos levemos Para essa ilusão Porque a beleza De uma hora para outra Ela passa O patrimônio De uma hora para outra Ele fica O poder de uma hora Para outra Ele cai Então se nós fizermos Essa avaliação E construímos de fato Essa base Para que a gente Possa se construir Não tenhamos dúvida De que o percurso Que nós vamos seguir Para conquistar Essa felicidade Vai ser um percurso Muito feliz Para todos nós E a melhor referência Era exatamente Aquilo que Jesus trouxe Na sua forma De viver no mundo Na sua conduta E a partir dele Tantos e tantos outros Missionários Que vieram dar continuidade Na sua obra No meio espírita Nós temos ali Exemplos de humildade De simplicidade De poder De influência De beleza De toda a ordem Então sigamos Esses exemplos Desenvolvendo Mais uma vez Essa nossa sensibilidade Para que as nossas observações Nos ajudem Nesse crescimento Fechamos por aqui então O nosso estudo de hoje Eu vou passar Para a nossa amiga Filomena Que vai fazer Para nós aqui O encerramento O encerramento